E aí galera, tudo bem? Passar hoje pra vocês um exercício específico pra melhorar a mobilidade do seu ombro. Então você que teve algum tipo de lesão do ombro, com esse exercício você vai ajudar a melhorar a mobilidade do ombro, consequentemente até amenizando as dores que você sofre devido à lesão. Um exercício simples de fazer, que pode fazer em casa ou na academia também. É dessa forma galera, vocês vão vir aqui na parede, vai colocar o braço aqui, vai subir o braço ao máximo que você conseguir, conta até 30 e volta devagar. Aí vai mais uma vez galera, vai ao máximo, sobe ao máximo que você conseguir, conta até 30 e volta. Dessa forma, você vai fazer 3 séries de 30 segundos, subindo a mão ao máximo que você conseguir e voltando. Então com esse exercício, você vai melhorar a mobilidade do seu ombro, diminuir as dores da lesão. Veja outros benefícios desse exercício na descrição do vídeo.